Olá, alunos do terceiro ano. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento nas aulas de hoje. Vou compartilhar com vocês a tela dessa nossa aula de agora. Vocês já tiveram uma aula de hoje, vão ter outra agora, né? Então, gente, aqui está a nossa equipe. O professor Zulem, porque vocês tiveram aula agora há pouco. A gente tem a Ana Cláudia e eu sou o computador PCPAR, ok? Os objetivos da nossa aula, prosseguir os estudos da segunda geração modernista na poesia, que é o que nós estamos estudando agora, né? Conhecer a obra de Murilo Mendes e Jorge Lim. Então, nós temos agora dois novos autores, né? Analisar algumas de suas poesias. Gente, eu destaco para vocês a importância de vocês conhecerem esse assunto e destaco para vocês a importância de vocês verem o nosso livro, ok? Ah, professor, eu não tenho livro porque ficou no colégio trancado no armário, eu não tenho esse livro. Não tem problema. Vou colocar o capítulo deles, os capítulos referentes ao tema, em PDF para vocês, aqui nesse mesmo bloco, para que vocês leiam, porque a aula é um resumo do livro, mas é importante a leitura de vocês. Uma leitura que vocês façam do livro enriquece muito o conhecimento de vocês e prepara vocês para as provas, para os vestibulares, ok? Então, não deixe de ler o nosso livro. Quem não tem um livro, baixa o capítulo em PDF, que eu estou colocando para vocês aqui no aula, para vocês lerem, para complementar a aula. Além da aula, tem os slides da aula e tem um livro para vocês verem. E logo, logo, teremos atividades referentes à poesia também. Teremos questionários, os questionários da prova de 30. Eu estou acompanhando e tem muita gente que não fez, não apareceu lá para fazer o questionário. É importante que vocês façam questionário, que é uma complementação do nosso estudo, das nossas aulas, do estudo do tema. Então, vai ter questionário relativo à poesia também, eu vou colocar essa semana, não hoje, mas vou colocar até sexta-feira, teremos questionário para vocês. Então, voltem aqui. Hoje é a última aula de língua portuguesa da semana, mas eu peço que vocês voltem aqui hoje, amanhã, depois de amanhã, até vocês acharem o questionário sobre a poesia de 30. Vai estar lá, questionário da poesia de 30, para vocês fazerem a sua tentativa. E quem ainda não fez o da prova, passa também, ok? Nós vamos seguir esse sumário. Informações iniciais, eu até já passei para vocês informações iniciais, mas nós vamos recordar os temas anteriores, e aí nós vamos entrar na poesia de 30 com Murilo Mendes e Jorge Lima, ok? Bom, a professora Zulento passou com vocês, Drummond, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Então, vejam só, atores, poetas importantes, mas precisamos conhecer a característica de cada um deles. Nós precisamos saber quem é o Drummond e quais são as características da sua poesia. Por exemplo, a questão do eu poético, do eu poético em desacordo com o mundo, angustiado, uma poesia angustiada do Drummond. Sabemos que o Drummond tem quatro fases, olhe o nosso livro, essas quatro fases são importantes, as fases do Drummond. A Cecília Meirelles é uma poesia que trata do efêmero, das coisas passageiras, da efemeridade da vida e das coisas, né? A musicalidade que faz com que ela se aborçoe do simbolismo, né? E tem o Vinícius de Moraes, que teve uma poesia musicada, musicalizada, uma musicada, né? Transformada pra música, né? Então, todos esses poetas nós precisamos estudar, conhecer o trabalho deles. E hoje nós vamos entrar, então, em Murilo Mendes, um dos principais representantes da poesia religiosa, cultivado por alguns integrantes da segunda geração do modernismo brasileiro. Então, nós temos, na segunda geração, nós temos o espiritualismo. Não está essa característica em todos os autores. Está em alguns, e isso também nós precisamos saber, né? Se disser pra vocês que o Drummond é estritamente espiritualista, talvez não possa... ...de Murilo Mendes, por exemplo, né? Então, veja, no nosso livro didático, esse tema está das páginas 506 a 513. E eu já convido vocês pra que leiames, na página 506, um pequeno trecho pra que vocês percebam o que é que nós vamos encontrar sobre esses autores, pra gente ter um pontapé. Então, vamos ler com vocês aqui. Página 506. Murilo Mendes e Jorge Lima. A poesia em pânico. Se a poesia da década de 30 buscou caminhos que essencialmente refletissem a condição do homem em seu estar no mundo, sem dúvida, essa trajetória encontrou na poesia de Murilo Mendes, bem como na de seu amigo Jorge Lima, uma de suas saídas naturais. Que saída é essa? A poesia metafísica e religiosa. Na década de 30, no Rio de Janeiro, formou-se um grupo de artistas intelectuais católicos, de grande expressão. Participavam dele os críticos literários de renome, como Jacques de Figueiredo e Cristão de Ataíde. Os poetas Murilo Mendes e Jorge Lima. O pintor e poeta carismático Ismael Neve, Vinícius de Moraes, Cecília Mairev, opa, eles também, né? Embora não fizessem parte desse grupo, acabaram sendo envolvidos pelo espiritualismo que ele difundia. Influenciado pelas ideias do filósofo católico Jacques Maritain e por toda uma série de escritores católicos europeus, o grupo carioca defendia uma renovação do catolicismo e a criação de uma arte cristã combativa. Percebam? Naquele momento de crise econômica, de aparecimento do nazifascismo, de expansão do comunismo, os católicos julgavam que o cristianismo era a única ideologia capaz de trazer a justiça, a igualdade social e a paz entre os homens. Mas defendiam um cristianismo mais politizado e envolvido com os problemas mundanos, ok? Então, vocês percebem a importância de vocês lerem o nosso livro? É como que ele enriquece as nossas ideias, o nosso conhecimento a respeito. Vamos adiante. Murilo Mendes, ele nasceu em Juiz de Flora. Ele foi bancário, inspetor de ensino, funcionário da justiça, professor de literatura, ele lê no exterior. Em 1934, ele converte-se com o fervor ao catolicismo. A partir de então, sentimento religioso constante nas suas ondas. Permanece, entretanto, a angústia pela finitude do ser humano. A finitude do ser humano é um tema da Cecília Meirelles também. A sua poesia tem muito de espiritualismo. Ele trata do estar no mundo, refletido pela poesia metafísica e religiosa. O Murilo Mendes tem uma poesia multifacetada, ou seja, muitas faces. Traz ironia, traz o diálogo com o surrealismo, tem uma perspectiva socialista e mostra também o nacionalismo irônico. A ironia, o nacionalismo irônico. São características do autor que nós precisamos perceber, precisamos ter condições de captar na sua poesia. A poesia do Murilo Mendes é uma poesia transfiguradora do real. A realidade é caótica. Ela tem uma leitura desarticuladora da vida. A palavra de ordem da sua poesia é liberdade. Arte de dimensão dupla. Do lugar onde se canta o martírio desistir e a partir do qual se alcança a redenção. Então, o eu poético busca uma redenção para a sua eternidade. Aproximação de religiosidade e socialismo humanista. A poesia dele tem uma cara socialista. Tem uma linguagem fragmentada, imagens insólitas, visão messiânica do mundo e tem uma simbologia própria. O Murilo Mendes é um poeta, nós vamos encontrar a poesia dele, uma simbologia que é própria dele, nós não encontramos em outros contextos. E o que o Murilo Mendes escreveu? Poemas, 1930. Aí nós vamos encontrar a dilaceração do eu em conflito com o mundo, parecido com o do mundo. Ele escreveu uma obra, essa obra ele escreveu em qual autoria com seu amigo Jorge de Lima, a obra chama Tempo e Eternidade. O que nós encontramos lá? O material, o abstrato, uma contraposição entre os dois, uma contraposição entre o erotismo e a espiritualidade. Olha aqui, isso aqui também foi coisa do Vinícius de Moraes que nós vimos, né? O Vinícius de Moraes, a poesia dele também tem erotismo e tinha espiritualidade num primeiro momento. Nós temos em Tempo e Eternidade a angústia existencial e os detalhes do cotidiano. Também uma aproximação com a Cecília e com o Guilherme. Ele escreveu também o Visionário, em 1941, e as Metamorfoses, em 1944. Para vocês terem uma ideia da produção literária dele. Além disso, ele escreveu também uma obra chamada Contemplações de Ouro Preto, em 1954. Gente, vocês se lembram que vocês viram agora há pouco com a professora Suleme, sobre a Cecília Meirelles, uma obra chamada Romanceiro da Inconfidência, Cenário, Vila Rica, no Paulo Preto. Então, percebe o Preto, Vila Rica, como cenário da poesia de 30? A Cecília escreveu uma obra monumental, isso, Romanceiro da Inconfidência, é uma coisa fabulosa da Cecília Meirelles. E o Murilo Mendes escreve essa aqui, Contemplações de Ouro Preto. Nessa obra, o que ele traz? Um olhar místico, religioso, sobre os monumentos de Ouro Preto. Então, veja, diferente da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles reconta em versos, em Confidência Meirelles, a história de Tiradentes. Ela traz isso em versos para nós. É uma coisa fantástica. Agora, o Murilo Mendes, a questão religiosa, tendo como foco os monumentos de Ouro Preto. Então, focos diferentes. Nós falamos que a poesia do Murilo Mendes tem algo de surrealismo, de uma aproximação com o surrealismo. Nessa aproximação, nós percebemos uma associação entre elementos díspares, material abstrato, erotismo e espiritualidade, angústia existencial e os detalhes do cotidiano, que nós comentamos anteriormente. E agora, eu convido vocês para que, nessa questão da aproximação do Murilo Mendes com o surrealismo, nós olhemos um poema dele para a gente localizar isso. Na prática, como que funciona isso? Um poema que exibe a vertente surrealista do Murilo Mendes. Já que ele tem uma aproximação com o surrealismo, olha o que nós encontramos nesse poema. O título do poema, para a história. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite, abriu as asas, cansado de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou, para mim, para ninguém, cai no álbum de retratos. Da obra o visionário. Então, a gente percebe um poema com fortes características surrealistas. Título para a história, por que será isso? Qual é a do poema? Nós lemos o poema, o que nós podemos interpretar? Algo surreal, mamãe vestida de renda, já é algo surreal. Tocava piano no caos, que é algo surreal. Uma noite, abriu as asas, cansado de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta, não olhou, não mais olhou, para mim, para ninguém, cai no álbum de retratos. Então, percebe o surrealismo, quando nós tentamos encontrar uma interpretação para ele, nós vamos encontrar algo surreal. Eu, na minha interpretação pessoal, diria assim, esse poema, o eu poético, está voltando ao tempo de criança, por isso, talvez o título pré-histórico, que o eu poético vai relembrar, lá na infância dele, muito longe, lá na pré-história da infância dele, quando a mãe dele morreu. Ficou alguma imagem surreal na cabeça dele. Que imagem é essa? Que a mãe dele estava vestida de gênero e tocando piano no caos. Que caos é isso? Fica a pergunta, né? Uma noite, abriu as asas? Como assim abriu as asas? Ela morreu. Cansado de tanto som, equilibrou-se no azul. Ah, então ela morreu e foi para o céu, voando, de tonta, não mais olhou para mim e para ninguém. Ou seja, morreu, morreu, né? Não olha mais para ninguém. cai no óbito de retrato. Percebam o passado, os verbos no tempo pretérito e aqui o verbo no presente cai no óbito de retrato. Por quê? Quando ela morreu, mas ficou no óbito de retrato, ela está no óbito de retrato até hoje. Cai no óbito de retrato e ali permanece até os dias de hoje. Então, é uma interpretação possível, né? Como a interpretação do poema é muito aberta, tem um leque bastante extenso, nós podemos dar para a nossa interpretação. Então, resumindo, uma visão de uma criança ou a hora da mãe. A mãe ali é a realidade e o objetivo, o verbo, como o verbo ao cai, no presente, perpetua a presença da mãe, porém o álbum, porque ela morreu quando era criança. O título remete a um acontecimento no passado distante. Algumas expressões mostram a ausência de lógica e aproximação com o real. Tocar piano no caos, por exemplo. O que é isso? Surrealismo, característica do surrealismo. Ok? É um exemplo para que você entenda. Por que a poesia dele tem algo de surrealismo? Está aí. E por que a poesia dele tem algo de religioso? De religioso, de religioso. Como que nós podemos apontar isso? Vejamos um poema. Tem um poema chamado Fim. Lemos. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me enroque. será uma festa prodigiosa, a única festa. Ó, meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Vamos continuar? Eu preciso assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos e para saciar a minha sede de teatro. Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos desde Adão até o último ano. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica da obra As Mota Mercórias. Alguma dúvida de que esse poema tem tudo de religiosidade, de espiritualismo? Porque está falando de coisas espirituais, da passagem do homem para a outra vida, da finitude do ser humano, mas que Deus sabe das coisas. Então, nós temos um poema de liés fortemente espiritualista. É o Murilo Mendes. Surrealismo e espiritualismo. Ok? dados esses exemplos. Vamos avançar, então. Sobre a obra Contemplação de Ouro Preto, que é uma obra mais específica, mais espiritualista também. Obra lírica e onírica. Onírica vem do sonho. Onírica vem da poeticidade. Onírica vem do sonho. de plano espiritual. Obra, Contemplação de Ouro Preto, Construção e Reconstituição do imaginário plástico e religioso de Vila Rica. Está falando aqui dos monumentos. Imaginação criativa ao transformar elementos visuais em elementos táteis. É como se o o poético pudesse apalpar e sentir os monumentos através do táteis. Demonstração de afeto pelo imaginário religioso que Minas Gerais e Ouro Preto esteja. É isso que nós encontramos nessa obra. Vejamos? Um verso da obra Contemplação de Ouro Preto. Repousemos na pedra de Ouro Preto. Repousemos no centro de Ouro Preto. São Francisco de Assis, Igreja Ilísta, acolhe a tua sombra e não meus membros laços. Laços fadigados esgotados. Então percebe essa aproximação do eu lírico numa aproximação espiritual com o monumento. Como se o monumento fosse acolher o eu lírico que carece de religiosidade. Então nós percebemos isso na obra Contemplação de Ouro Preto. Gente, percebe o interessante da produção de Nourinho Mendes? Uma produção de, digamos assim, múltipla, também de múltiplo, depois apareceu lá uma obra multifacetada. Isso é o que nós encontramos. Bom, dessa forma nós resumimos o Nourinho Mendes, o completo vocês vão encontrar no livro e nós já podemos passar para o nosso segundo autor de hoje. E aí, para falar do segundo autor eu trago para vocês esse poeminho. Olha que diferente. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada negra furor. percebe alguma coisa aqui? Gente, banguê, vocês lembram o que é banguê? Banguê se refere a engenho de cães de açúcar. Banguê do meu avô. Lembram do José Linhas do Rego e da obra Fogo Morto? O José Linhas do Rego na prosa que nós já estudamos, ele também foi criado no engenho de cães de açúcar do avô. Ah, então, ele na prosa e agora esse autor aqui, que nós ainda não sabemos quem é, também traz uma poesia memorialística, porque tá contando de uma experiência do eu poético e esse eu poético remete ao autor, porque casualmente esse autor que nós vamos estudar, ele também foi criado no engenho de cães de açúcar do avô. Então, ele tá usando o eu poético pra contar um pouquinho da história dele. Uma negra bonitinha chamada negra furor. Você já deve ter ouvido esse poema negra furor, que vem de flor, de flor, né? Talvez a maneira de falar flor, flor, né? Bom, quem é esse camarada? Quem é esse autor? Jorge Lima, amigo do Murilo Mendes. Jorge Lima nasceu em Alagoas, onde passou a infância, neto de um senhor de engenho, então o poema dele tem algo de memória mística, algo de autobiográfico, brilhante carreira de métrica, deputado estadual pela Bahia, poeta. Primeiro poema dele, Acendedor de Lampiões, quando? 1910. Olha aqui, gente, nós estamos estudando a segunda geração modernista, 1930 a 45, e aparece um poema dele de 1910. Vocês percebem a sobreposição das épocas? Esse autor da segunda geração modernista já produziu um poema parnasiano em 1910. Esse Acendedor de Lampiões é um famoso poema dele, mas é um poema parnasiano, até mesmo que em 1910 não existia no modernismo. Então, veja, podemos dizer que depois ele se converteu no modernismo. Além de médico e poeta, foi também pintor, fotógrafo, ensaísta, biógrafo, biógrafo, historiador e prosador. Percebem o currículo do escritor, do nosso poeta. Esse poema dele, Acendedor de Lampiões, é um poema famoso, veja só, é um soneto, nós percebemos pela cara do soneto, um soneto simples de entender, lá vem o Acendedor de Lampiões da rua, este mesmo que vem enfadigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o porrente. Um, dois, três lampiões acendem e continuam, outros mais acendem imperturbávelmente, à medida que a noite aos poucos acentua e a qual vem da lua apenas se pressente. Triste ironia, atroz, que o senso não me irrita, que ele que dói da noite e ilumina a cidade talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua, crenças, religiões, amor e felicidade, como este acendedor de Lampiões de Lua. Percebe a moral da história do poema? Um poema que traz uma leve crítica, uma leve sugério ao leitor, uma reflexão, vejam as rimas, rua, lua, infaticavelmente, poente, continua, acentua, imperturbávelmente, percente, irrita, habita, cidade, felicidade, insinua, rua. Então, é o soneto padrão do parnasianismo. É um soneto parnasianismo. O que o Jorge Lima escreveu? Uma obra chamada 14 Alexandrinhos, de 1914, obra de feição neoparnasiana, lógico, porque o parnasianismo ainda estava em vigor, mas um novo parnasianismo. E como modernista, ele publicou O Mundo do Menino Impossível, Poemas, 1927, e Poemas Negros, 1927. Bom, o que nós podemos falar mais sobre o Jorge Lima? A sua poesia, nós podemos considerá-la como a consciência mutante, ou seja, a consciência que vai sofrendo mudanças, transformações. Os temas dele no modernismo, já que ele foi o parnasiano também, escreveu coisas no parnasianismo, mas e no modernismo? O que nós temos? Nós temos um primeiro momento de Jorge Lima, uma paisagem nordestina que ele conhece, porque ele foi criado ali, o folclore, a forma, o reencontro com a infância, o engenho, a miséria do povo e a consciência social no primeiro momento da produção poética dele. E depois, no segundo momento, o espiritualismo introspectivo e a presença da raça negra, ok? Bom, vejam, por exemplo, versos que ilustram a presença da raça negra, captando sua linguagem, sua alma, seu modo de pensar e agir. Sempre lembrando que isso aqui vem da experiência dele como criança, um engenho, um engenho, descendente de escravo, tudo bem. Madonna de Iaia. Iaia está na rede de Tucum. A mucana de Iaia tanja os piuns, balança a rede, canta um lundum, tão bando, tão molengo, tão dengoso que Iaia tem vontade de dormir. Com quem? Han, Han. Madonna, Madonna é sonolento. Lundum, aparece aqui, Lundum, canção, dança, afro. Piun, apareceu com os piuns, é um mosquito, um borrachô. E Tucum, que aparece também aqui, aqui no começo, é uma palmeira de onde se extrai uma fibra resistente. Esse poema está na página 510 do nosso livro, do nosso livro de idade, que vocês podem ver lá. O que a gente percebe aqui é uma referência, uma relação, uma articulação, um diálogo com a cultura afro, de origem africana, é o que nós percebemos, essa fase, na segunda fase, do Jorge Lima. Ok? Um dos poemas mais conhecidos do Jorge Lima, é essa negra, que está na página 512 do nosso livro, essa negra furou, um poema bastante conhecido, e nós podemos ler e interpretar esse poema, vocês podem fazer isso. Em 1935, o Jorge Lima se converteu ao catolicismo, que veio a segunda fase. O enfoque de sua poesia torna-se a defesa da causa cristã. Lembra que eu falei com vocês que o Murilo Mendes escreveu o Tempo e Eternidade junto com o Jorge Lima? Pois então, Tempo e Eternidade, obra em parceria com o Murilo Mendes, simbologia bíblica, pessimismo perante o mundo, fraternidade, perspectiva mística e transcendente. Então, tudo de espiritualismo. Publicou outras obras de pão espiritual, ok? Ele tem uma obra chamada Invenção de Orfeu, em 1952, e a sua obra máxima. É uma hipopéia modernista onde o poeta retorna à disciplina métrica e ao soneto. Então, volta a todos os livros, uma obra de feições parnasiano, Invenção de Orfeu. Vejamos um exemplo de um soneto dessa obra no próximo slide. E esse soneto está também na página 501 do nosso livro. Veja o soneto. Era um cavalo tudo feito em lavas, recoberto de braços do espinho. Pelas tardes, a menos ele lia o mesmo livro que eu folhava. Depois lambia a página e apagava. A memória dos versos mais olhidos. Então, a escuidão cobria o livro e o cavalo de fogo se encantava. Bem se sabia que ele ainda ardia na sal suja e do livro subsistível e transformado em vaga sublevada. Bem se sabia o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado e que o incúmulo calpado se utria. Talvez um soneto que exija um pouquinho mais a nossa interpretação. Nós podemos dividir aqui para ficar mais para a gente enxergar o vocabulário. Ele fala aqui em dorido, triste, dolorido e a memória dos versos mais triste, mais dolorido no cavalo. Lambia a página e apagava a memória dos versos mais doloridos. Aí depois, nos dois terceiros, bem se sabia que ele ainda ardia na sal suja em sal suja em louros detritos como um negócio para ajudar na sal suja e transformados em vagas sublevadas. Vaga é homem, sublevado que vem de baixo para cima. Bem se sabia o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado em que o incúmulo cavalo, o incúmulo que se deita sobre algo de acordo com a crença popular, demônio masculino que o pula com as mulheres no quanto elas dormem, o incúmulo cavalo se nutria, então cavalo agindo dessa forma. Então é um poema que tem algo de espiritualismo e eu diria até que de surrealismo também, apesar de que nós não falamos que Jorge Lima tem influência surrealista, ok? Gente, é isso. Passamos por o livro do Jorge Lima, os slides dessa aula vão estar aqui no ar e reforço para vocês a orientação de que leiam o nosso livro, leiam o nosso livro didático, se não tiveram está aí, nós vamos colocar aqui para vocês o capítulo referente a esse material, a esse tema para vocês verem, ok? Agradeço vocês pela participação na aula, desejo que vocês estudem para que nas próximas provas nós podemos abordar esse assunto, ok gente? Muito obrigado, bom dia para vocês. Obrigado. Obrigado.